Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Onde você fez a fila? Não conhece você Meu amigo! Muito bom! Muito bom! Tudo bem, galera? Não parecia que eu estava tirando peso dessa vez. Dormi bem, bem, bem. Outra vez a gente ficava acordando 5 horas da manhã, 3 horas da manhã agoniado. Essa vez... Ontem eu bati o peso, né? 7,7 e 500. Aí eu tomei 2 litros de água e comi. Aí quando deu de manhã ficou faltando 1,8 kg. Aí eu fui e tirei 2 kg de manhã. Então eu dormi bem, comi bem, dormi em água. Dormi... Moço, tu é doido. Nunca dormi tão bem que nem ontem. Toda vez eu acordava 3 horas. O cara bateu o peso e bebeu água. O cara fez porra, velho. Fiz todo esse trabalho. Aí quando o cara tá bem, né? É meio que um treino. Não, melhor dormir bem, né? É, dormi bem. Não sente sede, não sente nada. É bom demais. Agora, galera, estamos indo para o ônibus. Indo para a cerimônia. Mas agora é a hora da encarada oficial. É gente, né, cara? É gente demais. É, papai. É um alto pra caralho, meu irmão. 1,87, você tem? 85. É, minha altura, meu irmão. Minha altura. Minha altura. Minha altura. 1,85 também? 87. Mas deve ter diminuído, né? Porque você tá mais alto que eu aqui, pô. É por causa do tênis. Não, mas você não comia mesmo, né? Eu não tenho tênis. Não. O cara vai ficar velho e vai encolhendo um pouco, entendeu? Agora o Johnny é grande, hein? Dá com as dois, o Johnny Walker. O que é ele? O que é ele? Então nós temos ninguém no segundo bus? Ah, eu coloquei você no segundo bus. Ah, sim. O ônibusão legal aí, mano. Olha, uma patrona preta e... Ah, ele é bom demais, mano. E o UFC ali pra você treinar. O Johnny Walker tá lá também? Não, ele tá na Irlanda. Irlanda? Irlanda mesmo. Irlanda, né? Lá na... Lá do Cono lá. Tá na academia do Cono. Todo mundo. Eu não sei sabe o horário do treino. Tá achado, mano. Eu não sei sabe o horário do treino. Eu não sei o horário do treino. É, rapaz. Não, mas na época que eu tô de camp, aí eu paro, né? É isso. Parabéns. Mas é bom demais, cara. É doido. Ele só conseguiu. Uhul! Oi, senhor. E aí, bebê? Chama! Como é que tá? Boa! Moisés, moisés, moisés! Moisés, moisés, moisés! Tchau, moisés! Tchau, moisés! Boa, velho! Tchau, moisés! Eu tenho que te pedir um favor de hoje. Por favor, não se caminhe na escala. É a pequena escala, mas eu não quero ir pra cá na escala. Então, se você vai fazer isso, pegue a balança e depois a balança. Para sair da escala. Eu não quero que você se fizesse hoje. Você vai jogar uma escala lá fora. Então, amanhã, 5h30 no segundo lugar. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Com a bolsa e o Rafael, o que é que é? Você não dá mortal em cima da balança. Por quê? Porque ele está com medo, se você sai da balança, você dá mortal. Mas eu tenho medo, mas... Os caras são onda, é isso que são. Os caras... Dizem que não é para me tirar sal de cima da balança, senão vai quebrar tudo lá. Mas tem que tirar, né? Para dar uma ondinha, a galera gosta. aqui não fica bom, não? Aqui não fica bom, não? Aqui não fica bom, não? Isso chequezinho, rapaz! Não. Olha, humo e-dyle... Pra... Pra... Pra galera assistir o evento ao vivo. E Michele, você está lá atrás dele? O que é que você vai treinar com o trem da igreja ali? Família, academia pra cuidar que a gente tem lá, não é muito de coisa Agora tá maior Tá maior né, eu vi lá, eu vi lá aqui A preta é a lada pra fazer o trem da igreja O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.